Olá, tudo bem? Existem alguns conceitos em finanças pessoais que são muito importantes para que uma pessoa consiga efetivamente fazer progressões em sua vida financeira. Esses conceitos básicos foram expostos de forma bem didática pelo Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre e serviu de inspiração para praticamente todos os materiais de finanças pessoais atualmente disponíveis. Num dos vídeos aqui do canal eu falo sobre a diferença entre ativos e passivos, cujo conceito de finanças é um pouco diferente do conceito contábil tradicional. Na contabilidade, os ativos são os bens de uma pessoa, ou empresa, na verdade, e os passivos são as obrigações, incluindo o endividamento, como empréstimos, financiamentos imobiliários, financiamento de veículos, dívida de cartão de crédito, etc. No conceito de finanças pessoais, um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Essa definição simples é a chave para a compreensão da formação sólida de patrimônio e acumulação. Com esse conceito básico, extremamente simples, esteja você hoje em qualquer situação financeira, será muito possível iniciar a sua trajetória de acumulação de patrimônio rumo à liberdade financeira. Na figura 1, eu vou mostrar como é o fluxo normal do dinheiro de qualquer pessoa. Como você pode observar, esse é um diagrama simples que representa a renda e as despesas de uma pessoa ou família. É o basicão das finanças pessoais. Em cima você tem as fontes de renda, salários, comissões, etc. E abaixo você tem o quadrante das despesas, que são aquelas despesas necessárias para nossa subsistência. Na figura 2, você poderá ver os dois quadrantes representando os ativos e os passivos. A partir de agora, vamos entender como a figura 1 e a figura 2 se relacionam e como nossas decisões e desejos podem ser fatais no que se refere à nossa capacidade de acumular patrimônio. Na figura 3, temos três situações possíveis. Se a renda é maior que a despesa, vai sobrar dinheiro e essa sobra permitirá ao indivíduo adquirir bens e realizar consumos extras. Se a renda for igual à despesa, não há sobras para adquirir bens e a vida financeira da pessoa não vai evoluir. Já se a renda for menor que as despesas, faltará dinheiro e será necessário recorrer ao endividamento, o que significa o empobrecimento, pois a cada novo ciclo será necessário contratar mais empréstimos para pagar as despesas, gerando a tradicional bola de neve das dívidas. Por isso, o primeiro passo essencial para todo o resto é o trabalho dirigente para a obtenção da alternativa 1, que é manter despesas abaixo da renda. Até aqui, eu não estou falando nenhuma novidade, é tudo óbvio e todo mundo já está careca de saber. Porém, a partir de agora, eu vou mostrar como, mesmo com uma renda maior que as despesas, muitas pessoas podem tomar decisões financeiras caóticas e não alcançar a independência financeira. Na figura 4, vamos criar uma situação onde uma pessoa possui uma renda mensal de R$ 10 mil e despesas mensais de R$ 5 mil. Nesse caso, essa pessoa possui a capacidade de acumular R$ 5 mil por mês e ela opta por fazer isso em aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras, por sua vez, geram uma rentabilidade periódica, o que faz com que a renda dessa pessoa também suba, uma vez que será constituído tanto da renda do trabalho como de uma pequena parcela que corresponde à rentabilidade mensal dos seus investimentos. Assim, embora o seu salário continue sendo de R$ 10 mil e as despesas de R$ 5 mil, a capacidade de acumular patrimônio não será apenas de R$ 5 mil, pois terá, além dos R$ 5 mil, a própria rentabilidade gerada pelos seus investimentos. Ou seja, o patrimônio poderá crescer ainda um pouco mais rápido. Na figura 5, nós podemos observar que aquela pessoa manteve aquela conduta de guardar dinheiro mensalmente e, assim, fazer o seu patrimônio, fazer crescer o seu patrimônio. Com isso, suas aplicações financeiras aumentaram e, considerando a rentabilidade de todos os seus investimentos, também a sua renda mensal aumentou. Agora, a renda dessa pessoa é formada em parte pela renda do seu trabalho e um pouquinho pela renda dos seus investimentos, o que continuará permitindo que ela continue aumentando gradativamente a renda não proveniente do trabalho e o seu patrimônio vai se acumulando. Porém, na figura 6, essa pessoa tem uma ideia. Como ela mora longe do litoral e ela gosta muito de ir à praia, ela resolve, então, que é chegado o momento de comprar uma casa ou um apartamento na praia. E aí ela verifica que o imóvel que atenderia nesse estado dela custa R$ 300 mil, sendo que ela pode dar R$ 100 mil de entrada e financiar o restante em parcelas de R$ 3 mil. Vamos ver o que acontece. Ao tomar essa decisão, o panorama financeiro se modifica, conforme a figura 7. Ela pega todo o recurso que tinha guardado e dá entrada no imóvel e financia o restante. Mas, quais serão os impactos financeiros? Inicialmente, o ativo de R$ 100 mil é zerado e um passivo de R$ 200 mil correspondente à dívida do financiamento aparece no passivo. A parcela do apartamento entra no quadrante das despesas, junto com as despesas de manutenção do imóvel, como condomínio, IPTU, por exemplo. Com isso, essa pessoa que possuiu uma despesa de R$ 5 mil e uma renda de R$ 10 mil, elevou sua despesa para R$ 9 mil mensais, reduzindo significativamente sua capacidade de formar patrimônio. Repare que o imóvel de praia possui características de passivo no conceito de finanças pessoais, embora seja um ativo no conceito contábil, pois ele, mensalmente, exige um gasto adicional do proprietário. Feliz com a nova compra, o nosso amigo resolveu também trocar de carro. Vendeu seu carro atual por R$ 50 mil e comprou um novo por R$ 80 mil, gerando um novo financiamento de R$ 20 mil, aumentando seu passivo e uma despesa adicional de mais R$ 1 mil, comprometendo totalmente a sua capacidade mensal de acumular patrimônio. Nesse momento, embora nosso amigo possua uma casa na praia e um belo carro, repare que ao observar sua situação financeira, sua capacidade de crescimento financeiro acabou. Além de que agora ele possui uma dependência total do emprego que possui e, se quiser voltar a realizar novos sonhos de consumo, precisará procurar um segundo trabalho ou tentar aumentar o seu salário atual. Sem isso, ele fatalmente estará estrangulado financeiramente, enquanto os financiamentos não acabarem. Veja como a sua renda também diminuiu, já que antes ele tinha um pouquinho da rentabilidade dos investimentos que compunham essa renda. E veja como sua despesa aumentou, assim como seu passivo. Sua coluna de ativos foi totalmente zerada. Nesse momento, podemos ver como há diferença na compreensão entre os conceitos contábeis e de finanças pessoais e na definição de ativo e passivo. Podemos observar também como as decisões financeiras produziram um resultado muito diferente. Uma vez que observamos os impactos financeiros de dois tipos de decisão financeira, vamos entender então, na figura 9, como é o ciclo ideal de formação e de crescimento do patrimônio. Primeiro, manter as despesas abaixo das receitas permite o crescimento e acumulação do patrimônio frequentemente. Segundo, ao usar o excesso para formar patrimônio em ativos no conceito de finanças, o indivíduo possui a possibilidade de gerar uma renda adicional que é criada pelos ativos que ele passa a ter. Terceiro, a renda proveniente dos ativos gera mais renda mensal, gera maior capacidade mensal de acumulo de ativos, que gera maior capacidade de aumento da renda mensal e assim sucessivamente num ciclo virtuoso de finanças pessoais. Quarto, a capacidade cada vez maior de acumulação de patrimônio, menor dependência do emprego e formação de renda não proveniente do trabalho. Na nossa última figura, eu vou mostrar uma situação onde o indivíduo pode conquistar a sua independência financeira totalmente. Na medida em que os ativos vão gerando renda e chegam no ponto onde a geração de renda proveniente somente deles é suficiente para a subsistência, o indivíduo não depende mais do trabalho para obter renda e assim alcança a independência financeira, já que a sua renda é totalmente proveniente não do seu trabalho, mas dos ativos que adquiriu ao longo da vida. Nesse momento, o indivíduo continuará acumulando patrimônio, já que suas despesas continuarão menores de sua renda, seu patrimônio continuará crescendo, assim como sua renda. Este é o ciclo da independência financeira apresentado por Robert Kiyosaki em seu best seller Pai Rico, Pai Pobre e é a base de todo e qualquer material atual sobre finanças disponível atualmente. Gostou? Espero que sim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.